Fala aí galera, beleza? Pokémon Brasil Nari trazendo pra vocês mais um vídeo, e é, tá? Uma semana atrás eu fiz um unboxing da caixinha do Pikachu, né? E hoje é que eu tô trazendo unboxing pra vocês aqui de quadripecs de celebrações, né? Esses quadripecs foram comprados da maneira mais absurda possível, porque eu achei 100 reais na rua Sim, não sei como, não me pergunte porquê, mas eu achei E daí eu comprei um de cada, eu tava querendo já esse produto E a gente vai fazer unboxing em dois vídeos, tá? No primeiro eu vou fazer unboxing do Zacian, e depois eu vou fazer o do Dragapult Se a minha voz estiver zoada, peço mil desculpas, tá bom? Eu vou deixar o Dragapult aqui Então vamos lá, esse produto aqui vem uma carta, né? Daquele jeitinho antigo, né? Padrão Uma moeda muito grande Ela é muito grande Três boosters de celebrações e um booster de reinado arrepiante, tá? Bom, a gente preferia que fosse quatro de celebrações, mas beleza Aqui eu não vou julgar, né? O booster, né? No caso aqui, o que vem Bom, aqui conta um pouco da história das cartas, né? Aqui no caso seria a carta do Zacian Level X, né? Que é uma carta que não existe Foi, tipo, mudada pra entrar no formato de celebrações, né? Que tem um formato das cartas mais antigas, né? Bonito e tal Eu acho da hora Nesse cuidado que eles estão tendo com as cartas em si Eu acho bem bacana Bom, aí aqui a gente tem É difícil sair esse negócio O código Aqui do Zacian, né? Vou deixar aqui perto do Bubba Bom, e aqui o Zacian Level X, né? Uma carta muito linda, gente Muito linda Ela brilha muito, né? Linda demais Eu comprei pelo Mercado Livre Tá? Cada triple pack Quadri pack saiu por R$43 Eu ainda peguei um desconto de 13% Foi muito bom ter pego, né? Tá aqui protegidinho já o meu Zacian Bonito Vou deixar aqui Aperto do Bubassauro E aqui, né? A moeda gigante Eu vi que o vídeo do Tio Zane Falou que essa moeda talvez seja exclusiva Nossa, né? Eu não tenho certeza Se essa informação está correta Mas essa moeda Até onde eu sei Eu não vi na gringa, não É muito linda, né? É muito grande também Duas moedas dessa aqui Muito bacana A moeda de 25 anos aqui Do Pikachu Bom E aqui vem O que realmente importa, né? Vem aqui Os três boosters de celebrações Essa cola da Copag É muito chata Meu Deus do céu Três boosters de celebrações E um de Reinaldo Arrepiante Então vamos começar justamente Por Reinaldo Arrepiante Que é uma coleção que Eu não dou muita bola, né? Não dou muita bola pra ela Bom Vamos começar aqui Passando a mão Ver se vê alguma coisa Não Aqui não viu nada Então vamos aqui No bem bom mesmo E dane-se Não viu nada E agora a brincadeira começa Vamos lá Celebrações Pra quem viu o último vídeo Sabe que Eu já tirei a carta Que eu queria Então o que vier aqui Agora é lucro Né? Maggi Tem o Charizard Tem outra carta Que te interesse Tanto quanto o Umbro Não Talvez o Mil de Ouro Mas é muito difícil Então acho que o meu Must Have Que era o Umbro Eu já consegui tirar Então O que vier aqui agora É... Ok Sabe? Eu não Eu não vou ficar Desse de ver outra coisa Sabe? Vamos lá Bom Temos aqui Um Graldon Bonito Um Xerneas Um Kyogre Caraca Um Pikachu Vimex Velho Que bonito Nossa É muito linda essa carta Meu primeiro Vimex Né? Como eu disse É... Pokémon É... Sword Shield É uma coleção Que eu não aproveitei em nada Esse aqui é meu primeiro Vimex Pra você ter noção De quanto que eu não aproveitei Essa coleção direito Né? Ok Já temos uma outra rara no vídeo Muito bacana Da hora Agora eu tenho que tirar o surfista Vimex Né? Pra ter a evolução de cada Uma evolução de cada Né? Então vamos lá Bom Eu vou tirar aqui O código Ai droga Já veio uma carta de 25 anos Que droga Já veio aqui Tá Bom Vem aqui o Lugia Chernias Lunala E o Professor Carvalho Impostor Né? Nossa Que carta bonita Velho É bonita essa carta Né? Uma carta realmente bem bonita Né? Bom Quero que vocês coloquem nos comentários Qual você acha que vai ganhar Se é o Usassian Ou o droga Pult Tá? Até agora o loot do Usassian Veio bem positivo Dois boosters Duas ultra raras Né? Então Uau Incrível Né? Bem bacana Bom Opa Show Bom Acho que nesse booster aqui Não veio nada Né? Realmente Não veio nada aqui Nesse booster Né? Então vamos ver se aqui O Dragapult Tem alguma chance Né? Pra ele superar É só tirar uma ultra rara a mais Que seriam 3 no caso Né? Como não é uma tarefa tão difícil Assim com essa coleção Que tá tão absurda Né? Bom Mas essa aqui Foi a primeira parte Do nosso especial aqui De celebrações Né? A gente tirou aqui Uma carta de 25 anos E um Pikachu Vimex Voador, né? Que é o meu primeiro Vimex Depois de Quantas coleções? Sete coleções Ou oito Acho que são Sete coleções Que eu tive meu primeiro Vimex Né? Um Vimex que não é nem um pouco valioso Mas ele é muito bonitinho Né? Então é isso, gente Eu vou finalizar o primeiro vídeo por aqui O canal do meu espécieiro Vai estar na descrição Deixe seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau